Portão, pivotante, duas folhas, Jetflex, olha lá, PPA. Aqui está trabalhando com duas centrais, duas centrais e apenas um receptor. Um receptor comandando as duas centrais, mas eles não estão ligados junto. O segredo disso aqui para funcionar com perfeição é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. O segredo aqui está aqui, vou abrir a caixa, olha lá, eu tenho um receptor alcance com o relé aqui. Então ele está o cabo flat ligado aqui, cabo flat ligado ali, cabo flat ligado no receptor. Então um pulso do receptor ele manda pelo cabo, a outra folha está ligada aqui, está vendo? No fio preto e vermelho ali, no relé, que esse relé aí está saindo e alimentando a outra placa do outro lado. Por isso que funciona com perfeição, ok?